Você sabe a diferença entre uma academia de jiu-jitsu e uma escola de jiu-jitsu? Fala, lutadores e competidores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, na verdade, diferenciar uma escola de jiu-jitsu e uma academia de jiu-jitsu. Bom, há algum tempo já vem acontecendo, para quem prestou atenção, é um pouquinho de repercussão no que eu vou estar dizendo, pois muitas pessoas não vão entender e muitas pessoas, na verdade, quando entender, vai saber se está no lugar certo ou no lugar que poderia estar melhor e se mudar. Bom, vamos lá. Muitas pessoas não sabem distinguir a diferença de um para o outro. De um tempo para cá, na verdade, de anos já, a gente sempre fala academia de jiu-jitsu. Uma academia ou um projeto, algo do tipo. E aí o que acontece? Vou ensinar vocês por que é um lugar diferente um do outro. Por quê? Uma academia de jiu-jitsu é um lugar que você vai frequentar, aquele famoso lugar que você vai sair só na mão mesmo, vai chegar lá. E se você é bom jiu-jitsu, se você é um cara raçudo e gosta de chegar e sair na mão e não aprender quase absolutamente nada, você vai ficar no lugar, você vai se adequar muito bem. Você vindo de uma escola de jiu-jitsu já, tudo certinho, já sabendo, tendo um jogo, um lugar explosivo, um lugar, um jogo que vai, podemos dizer, você vai estar enfrentando alguns competidores e um lugar que você vai estar somente indo para treinar, distrair, vai ser um lugar muito bacana para você. Já você que é iniciante ou você que não é iniciante, mas tem uma idade avançada e quer treinar, treinar e aprender o jiu-jitsu, você deve procurar uma escola. Como assim a escola? A escola simplesmente é um lugar que você vai ir tanto uma criança, tanto uma pessoa de uma idade avançada, já um idoso dependendo, e também o mais importante é um assunto delicado. Você vai estar levando a sua esposa, o seu filho pequeno para acompanhar o seu treino. Ah, eu tenho 40 anos e tenho um filho, um exemplo, de 10 anos. Você vai lá na escola bacana, vai deixar seu filho ali numa cadeira, numa poltrona confortável, e ele vai estar vendo, não vai estar acontecendo outra situação de discussões, todo mundo respeitando todo mundo. Você vai lá levar sua namorada, a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã. É um lugar que você vai estar levando seus parentes, um lugar que você vai estar sendo bem recebido. Além de tudo, aprendendo o jiu-jitsu, né? Tem horários, tem padronização, uma escola de jiu-jitsu de verdade tem horários padronizados. Um horário para competição, um horário para treino avançado, um intermediário, ou um lugar que várias pessoas vão aprender junto e evoluindo constantemente. Ah, esse horário aqui é um horário aberto, mas ali tem alguns competidores que eu consigo lutar bem. São pessoas que vão me respeitar. Isso sim é uma escola de jiu-jitsu. Padronização de kimono. Um kimono de uma cor só ou três cores. O kimono da equipe, horário certinho, um lugar que você vai chegar, vai estar tudo novinho, você vai ter um lugar para sentar ali, esperar, um lugar confortável, vai ter um bebedouro, vai ter um lugar para tomar um banho depois que acabar o treino, um lugar para guardar suas coisinhas ali certinho. Isso é um lugar que você vai estar chamando como uma escola de jiu-jitsu. Um lugar acessível para as idades avançadas, os iniciantes e você. Desculpa a moto. E aí você vai estar, desde o começo, aprendendo jiu-jitsu, principalmente se você for um iniciante. Já uma academia é um lugar que você vai estar chegando lá, se você é porradeira, você vai se dar bem. Mas geralmente as pessoas que é de uma academia de jiu-jitsu, ela vem de uma escola. Ela vem de um lugar que ela foi aprendendo o quimi, um armiloque da montada, uma raspagem clássica. Eu mesmo já vi, já vi faixas pretas, não consegui, não tem obrigação de dar aula, claro. Faixa preta, faixa preta, professor é professor. Mas tem faixa preta que não sabe fazer o básico. Você vê que veio de um lugar que não sabe fazer o básico. Uma pegada mais ajustada, uma posição com um nome. Ah, um exemplo, já aconteceu de eu ver? Ah, faz um exemplo. Vamos lá, vamos colocar um akimura. Faz um akimura aí, o cara vai lá dar uma americana. Você está entendendo os detalhinhos, coisas que você aprende do começo, tudo certinho, estruturadinho, para você ter uma noção, saber o básico, pelo menos. Ah, tem posição, eu sou old school, né? Não sei, posições de drills, drills que está acontecendo, posições, beleza. Agora, você não saber o básico, significa que você estava num lugar, ou está num lugar que não está te ensinando tudo. Academia de Jiu-Jitsu é aquele lugar que você vai chegar, simplesmente já começou o rola, um faixa branco com faixa preta, faixa preta querendo amassar só, né? Estou falando de treinos todos, não é um treino. Ah, esse treino de competição, beleza. Agora, um treino normal, o cara tem que chegar, vai chegar lá, tirar a roupa do trabalho, colocar o kimono, vai sair na mão, ah, valeu rapaziada, estou indo embora agora, tá bom? Já deu o meu horário, vou ter que voltar para o trabalho, não existe isso. É um negócio assim, claro, você tem o seu trabalho, você vai conversar com o professor, vai sair alinhado, vai estar montando o seu horário, é um lugar que você vai ter várias oportunidades de horário para vincular com a sua rotina também, beleza? Então, faça o seguinte, olhe bem na sua cidade, uma escola, uma academia de Jiu-Jitsu, olhe um lugar que você vai se sentir confortável, um lugar que você vai aprender, principalmente se você for iniciante, não cometa o erro de já. Porque assim, graduados, a maioria dos graduados, isso é um negócio que eu quero puxar, não gosta de alongar, não gosta de fazer posição, acha que sabe tudo, né? Muita gente comete esse erro ainda, da roxa para frente, mas da marrom para frente é muito mais avançado isso, né? Então, você que vai se dar bem em uma academia dessa, né? Saindo na mão, não tem nada de errado se você for num lugar para treinar, ou querer treinar realmente porrada, mas eu indico você ter uma escola de Jiu-Jitsu e treinar certinho e sempre ter uma rotina, uma padronização para você se dar bem, beleza? Tamo junto, galera, espero que tenham gostado. Valeu, até o próximo vídeo. Peace!